A repórter Priscila Kerst fala ao vivo do Instituto Tomi Otaque, onde acontecem as homenagens à artista. Priscila, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na Zona Oeste da cidade, onde ocorre o velório de Tomi Otaque, desde as 8 horas da manhã e vai até as 2 horas da tarde, aqui no Instituto que leva o nome dela, Tomi Otaque. E por aqui a família recebeu políticos, artistas e representantes de instituições culturais. O corpo de Tomi Otaque será cremado em cerimônia fechada à tarde. Tomi deixa dois filhos, o arquiteto Rui Otaque e Ricardo Otaque, presidente desse instituto, e dois netos. Ela, que nasceu no Japão, chegou no Brasil aos 23 anos e era paulista de coração. Começou a pintar só aos 40 anos, viveu até os 101 e, entre as suas obras, fez 27 grandes esculturas para espaços públicos que estão distribuídas pelo Brasil. A Tomi continuou trabalhando até dezembro do ano passado e, de acordo com o curador aqui do Instituto Tomi Otaque, deixou 13 obras inéditas. Luciana? Obrigada, Priscila.